Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Nós temos a carne e temos o Espírito. Se vivemos de segundo a carne, nós caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito, nós vamos mortificar os feitos do corpo, né? Ou seja, se nós andarmos pelo Espírito, o pecado que está no nosso corpo não vai ter vez, porque nós estamos no Espírito. Só dessa maneira para mortificar as vontades da carne. Tenha certeza, quando você está conectado com Deus, naquela comunhão com Deus, naquele momento ali, o pecado não consegue te pegar. Você está blindado quando você está em comunhão com Deus. Mas quando você está fora da presença de Deus, é aí onde você passa a cometer os erros, né? Os deslizes, fala alguma coisa que não deve, vai algo que não deve, vê o que não deve, né? Faz algo que não deve, é quando você não está no Espírito. Porque o Espírito de Deus, irmãos, Ele é santo. E se nós estivermos nele, nós vamos também ter uma vida santa. Mas se eu voltar minha mente para a minha carne, onde o pecado habita, aí eu posso dar a luz ao pecado, né? Verdade.